O que é que você vai fazer? Fala! Direito, é isso! Só para os seus olhos, só para lá! Só para lá! Opa! Não, parei! Não, não! Olha que coisa é dina, velho! Deixa aí! Ah, não vai do céu! Depois vem em mim, velho! Ninguém conseguiu sobrar e morrer! Olha o que, João! Que isso, velho! Tu quer acreditar, não? Para, para! Está tendo vergonha, não! Opa! 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 Outro! Deixa o irmãozinho, valeu! Ah, ele não! Fechinho, meu filho! Força, força! Força! Então calma, você, você agora! Vai, vai! O que é isso? O que é isso?